Oi gente, aqui é a Karol. No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns recebidos do mês pra vocês. Eu acabei dando uma sumida aqui do canal porque eu acumulei muita coisa pra fazer, muito trabalho, coisa de TCC, mas eu tô trabalhando pra programação do canal voltar ao normal. E se você gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você já é inscrito, me fala se você gostou desse vídeo deixando seu like. Então vamos lá. E gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é dessa marca aqui. Eu não sei exatamente como se pronuncia, mas ela é uma marca da Argentina que veio aqui pro Brasil. E ela vem de sapatos e capas de chuva, uns tênis muito lindos. E gente, sério, olha esse tênis branco maravilhoso, de muita boa qualidade. E eu amo tênis branco, dá pra combinar com muita coisa, praticamente todos os looks, então eu gostei muito. E também veio esse tênis preto aqui com solado branco, eu achei ele muito lindo. E gente, o material é muito, muito bom, sério. Ele é de couro e gente, tá até sujo porque eu já usei e não aguentei esperar. E junto também veio esses pompons aqui pra você colocar no cadarço de sapato, no tênis. Eu acho que fica muito fofo, eu achei muito legal a ideia. Veio esse coturno, gente. Sério, eu tô apaixonada. Vocês sabem que eu amo bota, amo coturno. E esse aqui é maravilhoso. Ele tem o detalhe de um coração bem aqui. Eu achei muito lindo, muito lindo mesmo. A qualidade é ótima. O cadarço dele também tem uma estampa mais diferente, eu achei muito legal. Ele fica muito confortável. E pra quem gosta de sapatos coloridos, lá no site tem ele de várias cores. E também tem uma versão com solado mais altinho. E ele tem um material impermeável, então ele é ótimo pra dias de chuva. Eu vou deixar o site e o link dos produtos aqui embaixo pra vocês poderem ver. E gente, da loja Amo Outlet, eu recebi esse mule aqui metalizado. Achei ele muito lindo. E é muito confortável também, eu tô amando usar mule. E também veio esse tênis aqui. Ele é beijinho e tem um solado meio metalizado. Ele tem um cadarço pra você amarrar na perna. E o cadarço tem estampa de vixe. Essa amaração aqui me lembrou muito a sapatilha da Miu Miu, que tipo, todas as blogueiras estão usando. É, então eu achei muito legal. E gente, da marca Studi veio essa jaqueta jeans preta. Eu não tinha nenhuma jaqueta jeans preta. Então eu amei muito. Ela é bem largona. E atrás tem escrito o nome da marca, bem discreto. Eu achei a qualidade muito boa e a marca é vegana. E gente, também veio essa pastinha aqui mostrando um pouco sobre a coleção deles. É, inspirada no exército. Eu achei muito legal. Tem roupas masculinas e femininas. Vou deixar o site linkado aqui embaixo pra vocês poderem ver. E como a coleção é inspirada no exército, eles me mandaram esse colar aqui. E tem meu nome na tag, gente. Eu achei muito, muito legal. E também veio um chaveirinho e um brote de caveirinha, que é a logo deles. E eu também recebi dessa loja Silvana Maranhão, que fica no Passeio das Águas. Essa almofada cinza de crochê eu achei muito bonita. E também tem de outras cores na loja. Tem azul, rosa. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo pra vocês poderem ver. E gente, da marca Bianca Smile, veio esse pozinho aqui, que é pra você branquear os dentes. Eu ainda não abri, mas eu tô louca pra testar. E vou mostrar pra vocês o resultado. E do Shopping dos Cosméticos, eu recebi essa linha aqui da Haskell. Vou abrir pra vocês verem. Gente, a linha chama Cavalo Forte. E veio o condicionador, o shampoo, a máscara de hidratação e o leave-in. Aqui tá falando que promete força, brilho e crescimento. Tô louca pra testar já. Também veio esse leave-in do Secamura. Ele tem 10 benefícios em um. Eu já usei esse produto e eu gosto bastante. Ele é realmente muito, muito bom. Também veio esse shampoo a seco da marca Batiste. Eu achei o tamanho muito bom pra levar na bolsa, levar em viagem. E todo mundo fala muito bem nessa marca. Nunca testei, mas eu tô louca pra testar já. Também veio esse fortalecedor de unha. Aqui tá falando que é 6 em 1. Tem 6 benefícios em um produto. Então deve ser muito bom. Também vou testar. E veio dois batons. Esse aqui da Tracta. E esse aqui do Toque de Natureza. Gostei muito da cor desse aqui. Eu adoro batom marrom. E também veio a coleção nova da Impala de Esmaltes. Paraíso exótico. Veio esse cinquinha aqui que eu gostei bastante. Um rosa. Um azul. Um laranja. E um vermelho. E gente, o próximo produto que eu recebi foi da marca Irresistible Me. Quem acompanha o canal sabe que eu amo muito essa marca. Eu amo todos os produtos deles. E dessa vez eles me enviaram um aplique de cabelo. Uma extensão de cabelo. Gente, ele veio bem embaladinho. Mas eu já abri. Porque eu não aguentei. Eu tava muito ansiosa. É, eu achei que a cor ficou perfeita com o meu cabelo. Eu peguei Natural Black. E gente, já dá pra ver que a qualidade desse cabelo é muito boa. E as pontas são muito cheias também. Isso é raro em apliques. Então eu tô louca pra usar. Eu vou fazer resenha e mostrar tudo pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu recebi da loja Rosegal. Então, primeiro foi esse tênis aqui. Eu queria muito um tênis desse tipo. Mais esportivinho, assim. Preto e branco. Porque geralmente eu encontro sempre um tênis muito colorido, sabe? Ele não serve, assim, pra você fazer esporte. Ele é mais fraquinho. É mais pra você fazer aqueles looks mais esportivos, sabe? Eu também recebi esse moletom. Que tem escrito OK aqui na frente. Eu gostei bastante. Ele é cinza. Tem manga longa. E a barrinha dele é a desfiadinha. Eu achei muito bonito. Eu gostei bastante. E, gente, eu também recebi essa calça aqui. Que tem um lace up. Tem esse aqui que fica mais na coxa. E aí, do joelho pra baixo, vem esse aqui. Até o final da perna. Eu achei muito bonita. Eu tinha recebido outra calça lace up. Só que eu não tinha gostado muito do tecido. Esse aqui, apesar de ser um tecido mais fininho. Ele tem uma qualidade melhor. Então, essa aqui eu já gostei bastante. E ela estica também. E eu achei que vestiu bem no corpo. Também recebi essa legging aqui. Eu não sei se vai dar pra ver. Mas aqui na parte do joelho, ela tem uma parte transparente. Bem aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, gente. O tecido dessa legging é muito fino. Então, quando você coloca no corpo, fica muito transparente a legging inteira, sabe? Não dá pra usar. Fica mostrando a roupa íntima. Só de eu esticar um pouquinho aqui, ó. Já dá pra vocês verem. O tecido é muito fino. É impossível de usar mesmo. Então, eu não recomendo essa aqui. E também veio outra minha soquete, a Rastão. E eu tô pensando em sortear ela lá no meu Instagram com algumas outras coisas que eu recebi, que eu não usei. Então, se vocês estiverem interessados, me segue lá no Instagram. E logo eu solto o sorteio. E também veio esse Body Lace Up branco, gente. Ele é maravilhoso. Eu pedi tamanho L, porque eu prefiro pedir um número maior do que pedir um menor e não servir. Pelo menos o maior dá pra apertar. E esse Body, ele ficou um pouco largo pra mim. Então, eu vou ter que apertar. Mas é melhor do que ficar apertado e não ter jeito de salvar a peça. É, mas eu achei ele muito lindo. Ele tem esse da Cote Lace Up e aqui nas costas é mais baixo. Eu achei maravilhoso. E também veio uma saia midi fliçada preta de veludo, que tem a cintura de elástico. Eu gostei muito dessa peça. O único problema é porque quando eu olhei lá no site, eu não pedi uma saia preta de veludo fliçada. Eu pedi uma saia prata metalizada e fliçada. Então, veio errado, mas mesmo assim eu gostei dessa peça. Então, eu não sei se foi um erro ou se o produto realmente não é igual que tá lá na foto. E, Danhões, eu recebi duas coisinhas. A primeira foi essa headband aqui, pra você colocar no cabelo. E ela tem essa estampa de grid. E também veio essa blusinha aqui, que talvez vocês já viram no Tumblr, no Instagram. Muitas meninas estão usando no verão e eu achei muito bonitinha. Tem umas versões dessas blusinhas aqui, que são até mais curtas que essa. Eu preferi pegar uma mais compridinha. E eu gostei bastante dela, fresquinha, foi baratinha. E esses foram os produtos que eu recebi. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui embaixo, pra vocês poderem ver. Obrigada a todas as marcas que me mandaram presentinhos. E logo mais eu posto foto no Instagram, faço vídeo de look, resenha, mostrando pra vocês. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal pra mais novidades. Todas as minhas redes sociais estão linkadas aqui embaixo. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus